Seguimos com outras notícias aqui em Os Pingos nos diz porque o ministro do trabalho Luiz Marinho declarou que se aprovada a proposta da volta da contribuição sindical, a cobrança não será obrigatória desde que isso seja previamente acordado entre trabalhadores e empregadores em assembleia. Marinho afirmou que um projeto de lei deve ser encaminhado ao Congresso Nacional em até 15 dias. A mudança foi feita após a medida não ser bem aceita pela população. Marinho tenta distinguir o imposto sindical extinto, aquela mini reforma trabalhista na época de Michel Temer em 2017, do que agora chama de contribuição negocial. A proposta estabelece uma contribuição sindical de até 1% da remuneração anual dos trabalhadores. José Maria Trindade, nós tratamos desse assunto nos últimos dois programas e de forma até insistente eu perguntava a você quais são as chances do retorno da contribuição sindical obrigatória, especialmente no que tange à apreciação dos parlamentares. José Maria Trindade, você falou com todas as letras, zero, sem nenhuma chance disso ser aprovado pelos parlamentares e depois o presidente da Câmara Federal, Arthur Lira, disse, não contem comigo, se referindo ao PT e também às pessoas do Palácio do Planalto. Agora, um ajuste na proposta, não seria obrigatório e sim deveria ser acordado entre patrões e empregados em assembleia, Zé? Pois é, essa é a proposta, a chance é zero mesmo, nem será levada ao plenário, nem ganha prioridade de votação. Eu conversei, nunca vi nada impopular assim, eu conversei com algumas pessoas, olha, tem uma coisa impopular que eu até acho que deveria ser adotado, mas é a mesma coisa de falar um palavrão em Salão Verde, que é a tal do CPMF, o Imposto dos Cercos, eu odeio aquilo ali. Falar essa palavra lá, é capaz de ser colocado pra fora do Congresso Nacional. E agora eu vi que é outra coisa odiada, esse tal do contribuição obrigatória, contribuição sindical obrigatória, Imposto Sindical, o nome que se dê. E deixa eu te dizer, nem os grandes sindicatos querem isso, eles nunca quiseram, não se puseram a aprovação disso, porque os grandes sindicatos, eles se justificam. Aquele lance lá do Imposto Sindical Obrigatório é que fez uma multiplicação de sindicatos indesprecíveis pelo país. Esses serão extintos por falta de contribuição. Agora, isso aí nem precisa lei. Uma convenção coletiva de trabalho tem força de lei na legislação trabalhista. É só reunir a categoria e aprovar numa convenção coletiva de trabalho de que terá uma contribuição X e pronto. E aí todos vão aprovar os representantes dos trabalhadores. Mas, enfim, eu acho muito difícil aprovar qualquer coisa nesse sentido no Congresso Nacional. Virou palavrão. Pois é, contribuição negocial, Beraldo. Claro que essa proposta precisaria passar por um acordo entre patrões e empregados. Quem é que vai querer, hein? Pois é, é interessante a dinâmica que se quer criar para romantizar o que está por trás desse caminhão de dinheiro absurdo para colocar ali um sangue novo na vida sindical brasileira. Agora, nós falamos aqui nos dias passados, o sindicato tem que se justificar por benefícios que leva ao seu associado. E o seu associado querer valorizar essa associação, enxergar que justifica. Olha, eu vou pagar aqui 100 porque no meu, sei lá, no meu plano de saúde, no plano dentário para a minha família, eu vou economizar 500. Então, para mim, faz sentido eu usar desses benefícios que uma organização como um sindicato pode trazer para o indivíduo. Agora, não se fala disso. Fala-se primeiro da grana. E depois, feito o acordo, está feito. Você sai da empresa, entra outro funcionário, o funcionário não participou daquilo e está lá, tem que pagar. Todo mundo vai ter que pagar. Então, assim, é realmente uma aberração e interessante. O Zé Maria falou, né? Esse tipo de tema dentro do Congresso Nacional, ele é proibido. Não há clima nenhum para tratar disso. Só que o governo tem a liderança, tem os ministros que cuidam da articulação política, tem tudo isso. Não tiraram essa temperatura? Isso é que me chama a atenção. O que está por trás? Qual é a tramóia que está por trás de alguém pegar um assunto... Compromisso de campanha. É dizer, eu fiz algo, eu tentei. Mas é, assim, é lamentável perder tempo com um tema desse que não... Mas, Zé, você está falando assim, é mais que o triplo, três vezes e meia a quantia de dinheiro que o trabalhador pagava. Não é só uma promessa de campanha. Tem maldade aí por trás. Não sei se é estratégia. Olha, vamos colocar isso aqui porque depois a gente negocia para ser, ao invés de três vezes e meia, só duas. Mas alguma coisa tem e não é boa. Pois é, várias pessoas se pronunciando acerca desse tema. A Thaíde Teixeira, Zé Maria, abre o olho, vai só mudar o nome, vai passar. Não podemos ser tão inocentes assim. A Márcia, eu quero ter liberdade para pagar ou não esse imposto. Se eu quiser colônia de férias, eu posso trabalhar e pagar. Não preciso depender de um sindicato. Márcia, faltou você. É, é uma piada, né? É uma piada. Me lembrou a despiora da economia. Vocês lembram? É a despiora da economia na versão sindical. Essa história de fazer assembleia. Eu pergunto aos trabalhadores que estão aqui assistindo o Pigo nos Isos. Há quantas assembleias de sindicato vocês já foram? A minha aposta é nenhuma. Porque vocês estavam trabalhando ou no tempo livre, cuidando da sua família, cuidando das suas coisas. Quem vai nas assembleias e resolve essas coisas não são os trabalhadores, meus amigos. São os profissionais do sindicalismo. É essa turma que quer a volta dessa contribuição. E aí eu acho que a nossa espectadora deu a ideia mais fantástica e revolucionária de todas. Que isso seja uma escolha individual. Paga quem quer. Quem não quiser, não paga. Agora, só não me venham dizer que estão surpresos com essa ideia, com essa proposta do governo, né? Mais uma surpresinha que ninguém esperava. Vai lá, o Zé queria falar alguma coisa. É isso, Zé? É sobre a história do nome. Mudou o nome e tal. E aí tudo bem. O Ataí, Zé. A verdade é o seguinte, essa é uma promessa de campanha, né? Isso foi prometido durante a campanha, de acabar com a reforma trabalhista. Mas se levar um debate desse ao plenário, vamos aprofundar na reforma trabalhista. Ou seja, tirar mais regras. É preciso aliviar a contratação do Brasil, que é muito pesada. Sobre esse assunto, de novo, a ideia é de que seja opcional, mas opcional coletivo. Acordo coletivo de trabalho. Mas essas pessoas não são... Eu defendo que todos tomem o sindicato. Todos vão aos sindicatos, participem e tomem o sindicato. A direita precisa participar. Já houve várias tentativas. A força sindical foi criada por isso, do governo Collor. Ele falou, olha, esse negócio de sindicato está muito nas mãos de esquerda. E ali tinham o pessoal, os ex-comunistas, os reformistas, né? Aí se fundou a força sindical, que seria o sindicalismo de direita, né? A força sindical. E eu não sei o que é que aconteceu com esse sindicalismo de direita e que virou tudo esquerda, tudo comunista. Muito bem lembrado. Agora, naturalmente, as pessoas se questionam aqui se, eventualmente, o avanço dessas pautas não podem reverberar justamente na relação que esses patrões acabam tendo com esses grupos e isso, de certa maneira, acaba prejudicando o olerite, né? No final do mês, a pessoa acaba observando ali, em algum momento do ano, algum tipo de desconto de forma obrigatória por conta de um acordo que foi fechado e a pessoa mesmo nem participou, né, Beraldo? Eu tenho uma história curiosa. Eu morava nos Estados Unidos quando o Obama... Era a campanha de reeleição do Obama, se não me engano, e aí era todo o tema do Obama Quer. O que era o Obama Quer? Era uma reforma. Lá não tem o SUS, né? A medicina estatal. Então, você ou tem um plano de saúde, aí você tem lá uma lista de hospitais e médios conveniados, ou então você pode ir a determinados hospitais e pleitear que você é pobre, não tem dinheiro e o governo paga o seu tratamento. O Obama Quer era para dar seguro-saúde para toda a população. Você era obrigado a ter um plano de saúde. Os planos de saúde eram obrigados a fornecer lá uma vasta lista de atendimentos, que normalmente não eram oferecidos, e aí, obviamente, isso resultou num aumento de custo para todo mundo. Mas o que era interessante, o que eu queria contar, era o seguinte, trabalhava comigo nessa época uma moça que era democrata, fazia campanha para o Obama, e eu falava, olha, não faça isso, você não sabe o que você está defendendo. Não, porque o Obama, o Obama, o Obama... Eu falei, ok, o Obama ganha a eleição, o Obama quer, chega o primeiro olerite dela, depois da eleição do Obama, um mega desconto no salário. Aí ela veio para mim e disse, olha, olha aqui o que aconteceu, eu estou ganhando menos. Eu peguei o olerite e estava lá. Eu falei, ah, mas está aqui o seu desconto, daquilo que você defendeu do Obama, está aqui o preço, aqui da sua defesa. É menos dinheiro no seu bolso, mais dinheiro no bolso do governo democrata que você ajudou a eleger. Ô, Beraldo, eles vieram aqui no Brasil, analisaram o SUS, eu me lembro do debate sobre o SUS, ele foi um debate, foi uma cópia da Inglaterra, mais ou menos o que acontece na Inglaterra, né, de saúde socializada, e os Estados Unidos vieram aqui, olharam o SUS e falaram assim, não, nós não aguentamos fazer um negócio desse lá não, para ter uma ideia do peso e do custo do SUS. Todo mundo defende o SUS, mas o que é caro é... Pois é. Várias pessoas contando histórias aqui, inclusive a Linda Lima, paguei sindicato durante 25 anos. Quando eu precisei deles, não me atenderam, não valeu de nada. José Silva, sindicato, trata funcionário de empresa como cliente. Você contribui por muitos anos. Quando você sai, eles não querem nem ver o ex-cliente. Fala, Mota. É isso, eu estou me lembrando aqui, me veio um flashback, na época do imposto sindical, você podia dizer que não queria pagar o imposto. E aí eu me lembro que tinha uma época em que saía todo mundo da empresa, a gente ia para fazer uma fila gigantesca na porta do sindicato, você tinha que pegar um formulário, preencher um formulário enorme e dar entrada lá para evitar que fosse feito o desconto automático do seu salário. É tudo para o nosso bem. Obrigado. Obrigado. Obrigado.